Você perdeu o processinho, agora pegue agora mesmo Pague cada centavinho para mim, para minhas queridinhas, teu amor É isso mesmo, eu já disse aqui no canal, esse processo do Felipe Neto Onde eu fiz a animação, Malacó e o garoto espertinho, eu perdi E terei que pagar os danos psicológicos sofridos por ele Por aquela animação tão divertida, tão diferentinha, feita pelo canal Carne Moída Animação Malacó e o garoto espertinho Só que não sou eu que vou pagar espertinho, são seus amiguinhos Eu já vou falar a respeito disso, são seus próprios amiguinhos que vão pagar esse dinheirinho para você Um dinheirinho bem diferentinho para vocês Então é o seguinte, vocês sabem, o canal Carne Moída fez aquela animação Do Malacó e o garoto espertinho, onde o garoto espertinho encontrava finalmente o Malacó Que era na realidade o Papai Noel, mas que Papai Noel? Ele só estava enganando o garoto espertinho A animação, todos vocês viram, né? Foi feita pelo canal Carne Moída e eu só dublei as vozes nessa animação Mas o espertinho foi atrás do Kleber, do Carne Moída? Não, ele foi atrás de mim, porque é pessoal, né? Espertinho, você não gosta que alguém mostre todas as suas hipocrisias na internet, né? Nem quando eu estava com a minha pintinha na mão Coitadinho Então eu dublei todas as vozes, mas ele foi atrás de mim, me processou E conseguiu ganhar na justiça Dizendo que sofreu danos psicológicos O engraçado é que o cara até vendia camisetas com Malacó Eu criei lá o Malacó e do Hebraico Eu criei aqui, o cara vendia as camisetas E sofreu danos psicológicos E aí a justiça do Rio de Janeiro atestou Não, sofreu danos psicológicos, tudo bem O Kleber até me ligou aqui Cara, nossa, você perdeu essa condenação, que absurdo Eu pago pra você, eu ajudo a pagar Falei, Kleber, fique tranquilo Fique sossegado Porque aqui é mestre do capitalismo, meu irmão E aliás, você sabe que está chegando o momento São as últimas horas pra você participar Então enquanto eu tiver essa cartolinha na minha cabeçona gorda e cevada Você ainda pode participar Mas são as últimas horas Eu acredito que até terça-feira da semana que vem Acredito não, tenho certeza Vai acabar Então você deve correr sim A equipe está pronta pra te ajudar da maneira que for O link está aí na descrição Mas muito bem, vamos voltar aqui ao Garoto Espertinho Então, ficou definido que ele sofreu danos psicológicos Por causa da animação Malacói e o Garoto Espertinho Feita pelo canal Carne Moída Eu dublei o desenho Mas sou eu que vou ter que pagar o Espertinho Só que não serei eu não, meu irmão Eu vou explicar Quem vai pagar esta sua indenização por danos psicológicos Serão seus próprios amiguinhos Vocês se lembram, eu coloquei o vídeo aqui no canal O Espertinho, junto com seus amiguinhos da mídia esquerdista Da mídia vermelhinha Decidiram criar uma fake news ao meu respeito Uma mentira ao meu respeito De que o Ministério Público havia pedido a minha prisão Minha mãe, quando leu isso E eles fizeram tudo orquestrado Primeiro divulgado pelo Espertinho E depois por todos esses canais Como Tec Mundo Diário do Centro do Mundo Brasil 247 Catraca Livre Eles fizeram isso Quando a minha mãe leu A coitada tem problema de coração Ficou até mal, cara Passou mal de verdade Ministério Público pede a prisão de Nando Moura Só que era uma mentira Inventada por esses canalhas Por esses vagabundos E aí eu os processei Os processei e ganhei O Espertinho, a sua defesa, era falar Não, eu só compartilhei a notícia falsa Mas eu não tenho nada a ver com isso Eu juro, eu não tenho nada a ver com isso O Zinho A juíza da primeira instância o condenou E aí ele recorreu Não Eu juro pra vocês Eu nunca criei uma notícia falsa Foram os meus amiguinhos aqui Foram só ele Colocou a culpa nos amiguinhos E conseguiu escapar Mas os amiguinhos me pagaram Porque perderam o processo Então quem vai pagar Os seus danos psicológicos Sofridos Pela animação Malacó e o Garoto Espertinho Essa é a Nozebra Network Tem lá o Tecmundo O Pedro Zambarda Araújo Quem é mais velho Mais antigo aqui do canal Lembra do Zói Murcho Quem é que... Lembra do Zói Murcho O Zói Murcho pra baixo Pedro Zambarda Se lascou hein cara Você é um mentiroso Difamador Canalha Condenado por fake news Pedro Zambarda Araújo Diário do Centro do Mundo Condenado também Brasil 247 Condenado também Catraca Livre Condenados também Então são seus amiguinhos O dinheiro da indenização Eles já me pagaram Dinheiro que eu já investi Já multipliquei Então espertinhos Se você quer saber Como multiplicar O seu patrimônio Proteger o seu patrimônio Ter ideias criativas De como fazer o seu dinheiro Prosperar Eu recomendo que você participe Do Mestres do Capitalismo O link está aí na descrição Pra você Eu não estou conseguindo entender nada E se eu não entender direitinho O que as aulas passam Eu processo Então são seus amigos Que vão pagar Espertinho Os seus danos psicológicos Esse processo Ele começou Do Espertinho E eu Começou em 2016 Faz tempo né Espertinho Então 2016 17 18 19 20 21 22 7 anos Na justiça E agora eu tenho que pagar O Espertinho A juíza da primeira instância Primeiro ele mandou Pro endereço errado Se você mandar Pro endereço errado O Espertinho Eu não tenho como assinar A sua citação Certo? Aí ele finalmente Encontrou o meu endereço Mandou pro endereço certo A juíza da primeira instância Disse Meu irmão Esse é o processo Mais idiota Que eu já vi Na minha vida Eu condeno O Nando Moura A pagar 5 mil reais Pros advogados dele E condeno ele A pagar 5 mil reais Pros advogados Do Nando Moura E eu acho Que é correto A juíza estava correta Aí o Espertinho Eu não acredito Que essa sentencinha Aconteceu Eu preciso recorrer A justiça brasileira Pode tratar Do meu caso De danos psicológicos Com mais carinho Recorreu pra segunda instância Uma das desembargadoras Falou Esse processo É ridículo É É absurdo O garoto ainda Vende camisas Do Malacó É lógico Que não sofreu Danos psicológicos Nenhum Mas dois desembargadores Divergiram E disseram Sim O Espertinho Sofreu muito Sofreu demais E precisa ter Uma reparação Por todo aquele dano mental Causado a ele Pela animação Malacó E o garoto Espertinho Então Aí Eu vou ter que pagar Já vou fazer O depósito Hoje Com o dinheiro Que os amiguinhos dele Me pagaram E vou pagar Os R$ 26.759 Pela dor Sofrimento E danos psicológicos Resultados Desta Animação Na realidade Não vou pagar São seus amigos Que vão pagar Com o dinheiro Que recebi deles Reinvesti Multipliquei o dinheiro E agora estou dando Essa partezinha Para você Tá bom Espertinho Espero que os seus danos Que você sofreu Com tudo isso Sejam ressarcidos Por esses R$ 26.759 Nenhum centavo a mais Este é O valor correto Né Você acha que Esse não é o valor correto Pode recorrer Aí na justiça Tudo bem Os cálculos feitos Aqui pelo meu advogado Esse é o valor Muito bem Espertinho Espero que você Cicatrize Todas essas Feridas emocionais Que você tem Né Por essa animação Que feriram Seus sentimentos E feriram Deixaram você Muito perturbadinho Chorando a noite Eu nem Eu Eu fico triste Cara Só de pensar Que você chorava A noite Ele fez uma animação Comigo E com papai Chorando Chorando Eu espero Que isso possa Reparar A dor causada No seu coraçãozinho Doce Meigo E você Faça o dinheiro Que você quiser Você pega Esse dinheiro Devolva Para os seus Amiguinhos Doe Para os índios Doe Para qualquer Causa Que você Apoie Para mim Tanto faz O dinheiro É seu Na realidade É dos seus Amiguinhos E agora está No seu bolso Aqueles amiguinhos Mesmo Que você fugiu Do processo Dizendo A culpa Não é minha Eu não fiz Nada disso Safadão Muito bem Mas eu recomendo Que você pegue Este dinheiro E invista Em alguma coisa Porque o seu Canal está Muito decaído Você tem 42 milhões De inscritos Ou 44 milhões De inscritos Você está fazendo 400 mil views 500 mil views 600 Isso é uma vergonha É porque você já era Porque o seu Conteúdo é um lixo Porque o seu Conteúdo é uma porcaria E as crianças Crescem E podem ver O cara desprezível Que você é De verdade E aí não adianta Querer pagar Está de brínculo agora? Colocou uma brincolinha? Agora você é evoluidinha? Muito bem Então é o seguinte Para terminar este vídeo Eu quero dar boas-vindas Aos milhares de alunos Que decidiram participar Dessa experiência de vida Que é o Mestres do Capitalismo Essa experiência financeira Que é o Mestres do Capitalismo Já é a maior experiência Financeira Que existe no Brasil Nós batemos Todos os recordes Todos os recordes Eu estou realmente muito feliz Com cada um de vocês Que é aluno E pode ter certeza Nós vamos honrar A participação de vocês Todo momento A todo momento E nós batemos o recorde ainda Na qualidade do curso O curso chegou A ter nota 5 de 5 Isso é inédito Isso é inédito Curso é o caralho Eu não vendo curso Eu vendo experiências De vida Que realmente Transformam as pessoas Então milhares de alunos Anota 5 de 5 Isso é inédito Não existe um infoproduto No Brasil Com essa nota Que é o reconhecimento Da qualidade De mais de 90 profissionais Do Clube do Valor Junto com Ramiro Gomes Ferreira Que é o gestor Do meu patrimônio Que faz Que fez Esse curso Para vocês E curso é o caralho Porque curso não é É uma experiência de vida Que transforma A vida das pessoas Essa é a verdade E transforma de fato E você tem a minha palavra E se Essa experiência Que é o Mestres do Capitalismo Não for 100% Do que eu digo Que é Você tem prazo legal Para pedir Todo o seu dinheiro De volta Tá E você Não ache Que não é Para você não E que você Não consegue participar Clica aí No link Da descrição Porque a minha equipe Está lá Disposta a fazer De tudo Tudo que é possível Tá Tudo que é possível Para que você Participe sim E mesmo que você Não consiga Que você não tenha No cu Que um priquito Rua A equipe Vai fornecer Algo que seja Interessante Para você Um material Gratuito Um ebook Etc Mas você Tem sim Que fazer parte Do Mestres do Capitalismo Deixou de ser Uma opção Para ser Uma Para ser A única Esperança Que você Tem de Prosperar Diante da Perspectiva De ter Canalhas Fascínoras Como Lula E Bolsonaro Na presidência Da república Em 2023 24 25 26 E eu sei lá Se eles vão montar Um regime Ditatorial De merda Nesse país E você Já assistiu Esse vídeo Aqui Deixa eu apontar Para o lugar Certo Para cá Você já assistiu Esse vídeo Porque você Tem que assistir E se você Não conseguir Responder As perguntas Deste vídeo Aqui Você deve Considerar Seriamente Em fazer Parte Do mestres Do capitalismo Agora